Fala rapazera, beleza? Wolf aqui, serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo pra falar duas coisinhas pra vocês, né? A primeira é que eu fiz uma nova tatuagem aqui, ó, 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 ó Ah, aí a galera tá comentando, nossa, Wolf agora é o novo MC Me do YouTube, né? Sou, sou, sei que lá mais eu vou tatuar mais Ah, eu gosto, eu curto E bom, eu tava conversando com o Resenha desses dias, galera Eu falei pra ele, meu, vamos gravar uma tag E se eu perder na tag, eu tatuo ADR, por exemplo Não na mão, tá ligado? Não na mão igual ele tem, tipo, ADR aqui, tá ligado? Sei lá, em qualquer lugar do corpo eu tatuo numa boa E a gente tava conversando sobre isso Vocês querem essa tag mais hardcore, assim, tipo, nos canais? Sei lá, eu acho da hora, tá ligado? Não sei de vocês, não sei o pai de vocês, a opinião de vocês Mas eu acho da hora Eu acho da hora, a gente precisa ser mais hardcore, tá ligado? Eu, particularmente, tatuaria, sei lá Pega um cara escondido, por exemplo As costas, ou sei lá, aqui dentro do braço No suvaco, sei lá, tá ligado? Algum lugar que não apareça, em público, assim, tipo, e tatua E também ADR não é um negócio pra ter uma vergonha, né, cara? ADR, querendo ou não, é a nossa família aqui no YouTube É nossos amigos, é a galera que tá com a gente Então não tem... Eu tatuo até aqui, se duvidar Fih, eu sou locão, preciso do bagulho Só não tatuando nos dedos, porque eu não vou fazer nos dedos Por enquanto, tá ligado? Só quando eu tiver minha vida feita e tudo mais Aí eu penso sobre isso, mas... É... É isso aí, né? Eu não sei se vocês curtem ou não, tipo Por o público ser um pouco mais novo Eu sei que a galera mais velha que me acompanha aí Vai gostar dessa ideia meio maluca de tatuar, né? Mas deixem nos comentários pra gente saber, galera Que daí a gente vai lá e grava a tag, né? Porque a gente mora aqui em Londrina e tal Só a gente marcar aí, mano Se eu perder, ferrou, velho Se eu perder, ferrou Ele não vai tatuar alguma coisa Mas deixem nos comentários alguma coisa meio hardcore pra ele fazer Sei lá, mano Comer um tomate inteiro não se compara com a tatuagem, né, velho? Tem que ser uma coisa que, mano Mano, ele sofreu se ele perder, mano Então deixem aqui nos comentários E eu conto com a opinião de vocês Se vocês gostam ou não gostam Porque é muito importante, belezinha? Então, velho, imagina eu com a DR que tatuado Então deixem nos comentários E é isso aí, galerinha, beleza? Então eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês Deixem nos comentários E é nóis Um beijão E tamo junto E até a próxima E até a próxima